Música Reza a lenda, é uma lenda indígena. A galera começou a adoecer mesmo, morrendo muita gente. Aí o pajé, né, o curandeiro, ele conversando com os ancestrais dele, né, daí disseram pra ele caminhar na mata e ir até certo lugar. Aí chegando lá ele viu um sapo, aí daí ele pegou esse sapo e ele percebeu que quando ele rafava esse sapo, uma substância brilhosa lá, saía, né. Aí então ele chegou na tribo de volta, aí aplicou nisso numa pessoa que estava muito doente lá mesmo. Aí no outro dia essa pessoa já estava bem mais sadia, e daí ele aplicou em toda a tribo e todo mundo se salvou, né. O sapo, que é o sapo do campô, né, ou o cambo, como é chamado, ele aprende. E ele já tem a eficácia comprovada, o veneno dele, contra mais de 600 doenças, né. Aí eu escolhi porque é uma coisa bem nativa lá do Acre, assim, né. Então, acho que é por isso, alguma coisa que, sei lá, me fixe a terra lá. Aí, Marcos, só uma coisa, tá, cara, tu capricha no vermelho do olho dele. Não, esquenta não. Viu na imagem, né, o olho dele é vermelhado. É bem vermelho mesmo, esquenta não. Ó. Agora o resto é com você, patrão. O resto é com você. Teve uma amiga que veio aqui em Fortaleza há pouco tempo, para os Jogos Universitários, né. Aí daí ela fez uma tatuagem aqui, é o Johnny o nome dela. Inclusive tem uma foto da tatuagem dela no site daqui, né, que tem uma rosa aqui, meio tribal, assim. Aí eu vi o trabalho, e confesso que também o valor que ela disse que pagou, me atraiu muito. Aí, com essas informações, eu cheguei aqui, a primeira coisa que fiz é vir aqui, né, me informar. A primeira tatuagem. Foi uma surpresa, dói muito mais do que eu pensava, mas foi legal, eu gostei do resultado. E vou querer fazer mais também. Ficou, não ficou bom, sabe? Ficou melhor, entendeu? Ficou bom, assim, né, na verdade, eu me esperava ficar ficando bom, assim. Do mesmo jeito que me recomendaram vir aqui, eu vou recomendar também vir, com certeza. Quem vir é a Fortaleza, né, que fosse tatuar, vai ser aqui, com certeza. Ficou bom, assim, né, que fosse tatuagem, 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 né, que fosse tatu Tchau, tchau.